E aí meus batomelos, tudo bem com vocês? Mais um vídeozão aqui no gladiadores aqui pra aquecer um pouquinho aqui na movimentação pós-play, pulei pra cá, pulei pra cá, óé, movimentação pós-play, é pra aquecer um pouquinho aqui que eu tô muito enferrujado, eu percebi que eu tô ficando muito enferrujado, tô ficando muito sem movimentação, os capas tá em dia, mas a movimentação tá meio enferrujada, mas sempre é bom ter uma movimentação pós-play pra deixar o inimigo perdido, né? Cadê o batomelos? Ei, batomelos, rapaz, aparece aí batomelos, cadê o batomelos? Olha, tô escutando passos, ó, batomelos aqui, ó, não me mexa não, olha, o cano dessa arma tá torto, tá torto, porque não é possível não, ó, fazer o furacão da morte, furacão da morte, aí bota a cara dele ali, aí, vai, bota aí, vai por aqui, ó, vai aqui, ó, toma, o batomelos você não me mexa não, o batomelos, eu sou, eu sou muito perigoso, batomelos, não me mexa, oxe, é batomelos, eu só tava brincando contigo, batomelos, não leva pro coração não, batomelos, eu não sou perigoso não, eu sou muita pessoa, faz gente boa, batomelos. Alguns momentos depois... Eu comprei o pitbull, morte mais do que é um leão, já pegasse e fedei, agora vou atrás do batomelos, morte mais do que é um pitbull, tive que vender pro Renato, eu comprei um pitbull, morte mais do que é um leão, vamos, vamos, vamos começar, vamos começar, que lá vai batomelos, vamos ver se eu posso pulei, pulei pra cá, olha aqui, ó, olha, toma. Eita, rapaz, ufa, eita, menino, como eu falei pra você, batomelos, pra falar a verdade, não falei nada, só falei que eu sou muito perigoso pro outro batomelos lá, ele, ele teve a capacidade de quitar, batomelos, eu sou muito perigoso. Não me mexe não, não me mexe não, olha aqui, olha aqui, toma, rapaz, eu falei pra você, batomelos, eita, rapaz, que o batomelos tava na movimentação, posso pular pra um lado, pra outro, ele pular pra um lado, pular pra outro, só que eu desci uma voadeira no prédio de ouvidez, que quebrou até os dentes de trás. É, sou muito perigoso, agora é a vez do batomelos escolher as armas, vamos ver as armas que o batomelos vai escolher, que praticamente quando a pessoa escolher a arma dele, é sinal que o batomelos, ele é muito bom com a, olha, sinal que ele é bom com essa arma aqui, ele é bom com a doze, e é bom com a, com a, com a alg, é bom com a alg, ele é bom com a alg, olha lá, batomelos, tá me mexendo? Batomelos, você não me mexe não, batomelos, você não me mexe não, olha, olha, calma, por aqui, por aqui em cima, peraí, agora foi, eita, morri, tem manecelo, eita, eita, buguei fogo tudo aqui, rapaz, ó, eita, eu tô ganhando, ganhando me errar, achei que eu ia morrer, eita, calma pra tudo saber, oxe, oxe, batomelos, por que vocês estão desistindo da rapadura muito fácil, batomelos, vocês tem que lutar até seus últimos momentos de vida, batomelos, você tem que ser forte. Agora vou escolher arma de um tiro, é essa arma aqui, é muito poderosa, uma arma dessa na mão de uma pessoa poderosa, e uma arma poderosa, ela se torna a arma, a arma do super-homem. Fala, não me diga. A arma do super-homem, é, ela vai batomelos, vai ter essa boss play, pulinho da morte, eita, olha, rapaz, olha, toma, eita, aí, rapaz, eu falei pra você, ei, batomelos, vocês tem o meu mal aí, né, batomelos, rapaz, batomelos, você levou uma voadeira, pegou no meio de todos os dentes, que acabou, foi tudo, eita, minha, hoje eu vou falar uma coisa pra você, hoje, hoje eu tô, eu tô muito, eu tô, eu tô ficando sem respiração, tô ficando sem respiração, minha respiração tá meio ruim, eu, eu acho que é porque eu tô, eu tô bebendo, ó, batomelos, oxe, acho que é porque eu tô bebendo muito refrigerante, é, só beber refrigerante, mas vou acabar morrendo, E aí, batomelos, o que foi aí, batomelos? Ixi, batomelos, não acredito que você vai fazer isso comigo, não, mas hoje eu tô a fim de brincar. Alguns segundos depois. É quando bateu o sino da escola, quando bateu o sino da escola, batomelos, eu pegava as minhas coisas, ia lá pro galapé, lá perto da minha casa, galapé não, pra falar a verdade, era uma vala, aí eu pescava os peixes, teve um dia que eu pequei os peixes, aí botei dentro de uma garrafa, cortei a garrafa, botei os peixes dentro, com água do galapé, Chegou em casa, eu enxei o balde de água da torneira, batomelos, eu botei os peixes dentro, batomelos, os peixes morreram, tudo isso é oxigênio, batomelos, porque quando a criança pensa que água de torneira tem oxigênio, aí eu botei os peixes dentro, batomelos, pros bichinhos sobreviver, na hora os bichinhos morreram, foi tudinho, batomelos, ó batomelos, ó gás aí, batomelos, é batomelos, ó batomelos, não vai jogar, batomelos, eita, eu acho que esse batomelos aqui não vai jogar mais não. Equipar meu gelinho, equipei o gelinho, agora você já vai, batomelos, batomelos, vou movimentar seu posplay, play pra cá, play pra cá, e aí mimi, agora esse batomelos aqui, ele não vai, com fé no deus dos jogos, ele não vai quitar não, hein, com fé no deus, ó lá, vai batomelos, vou movimentar seu posplay, ô batomelos, ó jogou, granada, isso aqui não me afeta não, batomelos, eu sou perigoso, ó, olha, 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 aí rapaz, eita rapaz, eu falei pra você batomelos, você não me mexa não, eita mimi, essa daqui vai dar bom, essa daqui vai dar bom, tô sentindo que vai dar bom, tá, vai batomelos, vou movimentar seu posplay. Alguns segundos depois. Eita, amigo! Ave Maria! Eita que eu levei uma voadeira no meio dos dentes, rapaz! Rapaz, o Batumel ficou valente de uma hora pra outra, Batumel! Qual que eu fiz com você, Batumel? Eu não fiz nada com você? Poxa, escolhi aqui na SV Deus! Essa daqui é perigosa! Essa arma aqui é perigosa! Agora eu vou com tudo pra cima do Batumel! Para de me mexer! Esse Batumel para de me mexer com ele! Não, fala a verdade! Eu mexi com ele primeiro! Aí ele vem e revidou contra a minha pessoa! Então agora ele vai levar uma voadeira! Cadê o Batumel? Vai lá! Ei! Vixe Maria! Oxe! Olha, Batumel! Desculpa! Foi efeito! Batumel, foi no reflexo, Batumel! Eu não sabia que você estava parado aí não, Batumel! Eu vou lá no Batumel! Vê o que está acontecendo com... Não acredito que o Batumel... Desistiu, Batumel! Desistiu, Batumel! Quer ver? Olha! Ei, Batumel! Oxe, Batumel! Vocês estão desistindo da rapadura muito fácil! Batumel, pode ser assim não! Oxe! Ou você está armando alguma estratégia contra eu? Você não me mexa não, Batumel! Você não me mexa não! Oxe! Batumel, você quer ouvir a história do peixe? A história é a história do peixe, Batumel! Com o Joe, eu fui criar o peixe, o peixe morreu sem oxigênio porque eu botei água de Tchau! Tchau!